Olha aí, eu gente, esse ano como direção editorial do YouTube Black, é isso que estou fazendo agora. Estou um pouco assim em cima da hora para sair para o nosso primeiro ensaio do YouTube Black, que explicando de forma bem rápida, é um dos eventos mais grandiosos do YouTube, mais maravilhosos e arrepiantes que eu já participei. Desde o primeiro, desde o primeiro YouTube Black eu participei, eu acabei tendo a oportunidade também de participar de um YouTube Black lá fora, o YouTube Black gringo. Se você segue youtubers há um tempo, você está acostumado ou já viu falar da FanFest, que é basicamente um evento de celebração de fãs. Lá eles também têm uma FanFest Black voltada para creators negros. E é muito incrível, foi muito incrível fazer parte dessa experiência. Infelizmente eu não tenho nenhum registro de vídeo, porque eu perdi a minha câmera no avião por eu voltar de viagem. Mas desde 2015, ou antes disso, eu participo do primeiro evento do YouTube Black que teve no mundo, que foi no Brasil, chamava Beleza Negra no YouTube. Foi lá que eu conheci grandes criadoras, que eu admiro e acompanho até hoje. E é muito doido ver como a gente está conseguindo avançar em vários sentidos, sabe? Como ao longo dos anos o YouTube Black só se torna algo ainda maior, ainda mais incrível, ainda mais poderoso. E além de no ano passado a gente estar 100% online, por conta da pandemia, no dia 20 de novembro, dia da nossa live, Dia da Consciência Negra no Brasil, a gente teve um fatídico fato de um homem negro ter sido espancado até a morte no Carrefour pelos seguranças. E aí a gente saiu no passeato e ao mesmo tempo a live foi muito, muito triste, muito dolorosa, porque a gente estava como comunidade chocado com os absurdos que estavam acontecendo naquele dia, né? E que seguem acontecendo nesse Brasil, infelizmente. Então foi uma live muito difícil, tanto para quem estava apresentando, quanto para quem estava assistindo. E nesse ano a gente está colocando muita energia para que ela seja tão grandiosa e tão importante como a do ano passado, mas com ainda mais celebração, com ainda mais informação e com ainda mais referências. Então, vou ir, né? Já estou atrasada mesmo, preciso sair daqui agora. Look básico, confortável. Estou com mais roupa do que está fazendo frio, porque o ar-condicionado da D-Studio é intenso. Então bora lá. Já no meu vlog aqui, ó, já enfia na cara a câmera, Johnny, maravilhoso. A senhora não foge não, porque você vai aparecer muito no meu vlog, já que você está trabalhando demais aqui, né? Grande responsável pelo conteúdo também aqui do YouTube Black Brasil, maravilhosa. Nossa, esse meu foco, peraí, dá uma paradinha para o meu foco pegar você. Ai, linda, agora vocês estão vendo a beleza da dona Carol. Galera da D-Dia, que bem maravilhosa. E os testes, vamos fazer os testes, Jesus. Gente, Ana Paula Xongani, Tássio... Tudo bem? É vlog? É vlog? Nossa, gente, que tudo. Alguém com vlog? É vlog? Olha, raiz, né? Voltei no tempo do YouTube. Essa é a tendência, você está certo, as pessoas querem consumir isso. Vintage. Vintage? É. A frente do seu tempo. Voltando no tempo para a frente, exatamente. Comenta tudo aí, eu adoro. Olha essa paleta desses apresentadores, como estão perfeitos. Mais um ano de YouTube Black. Mais um ano, mano. E esse vai ser acompanhado, né? Ano passado, vocês seguraram uma barra sozinhos naquele palco. Ano passado foi barra, mas a gente fez uma promessa. Que se o ano passado a gente veio naquela dor toda, esse ano a gente vem para comemorar. É sobre isso? E hoje a gente está mais forte, esse ano a gente está mais forte. Depois daquele ano que a gente tinha sofrido. Com certeza a gente está preparado, mais do que antes. É, eu vim para alegria esse ano. Meu coração estava na mão e vocês foram assim. Eu falei para a Ana, mandei mensagem, vocês foram tipo assim. Eu não estava esperando aquela força que vocês conseguiram erguer todo mundo. Porque eu estava, gente... Eu sabia que eu tinha aquela força também, tá? Descobri naquele momento. Foi o dia mais importante de 2020. E dia 20 vai ser do 21. Exatamente. É isso aí. Tamo junto. Maravilhosos. Testades agora todo mundo, hein? É isso. Olhem este palco, minha gente. Aqui o queijinho que os apresentadores vão ficar. Aqui todos os shows ao vivo. Aquele jogo de luz belíssimo que vocês viram. Aqui um outro telão incrível. Aqui vão ficar os convidados, a galera do Fundo Vozes Negras, que participou nesse ano de 2021. Esse espaço vai estar lotado de criadores incríveis, pessoas que fizeram parte do fundo. E vai vir uma nova turma aí em 2022. E eu aqui, né, no dia, vou estar com o meu macacãozinho da Dia Estúdio. Vou estar lá no Switcher, não vou estar aqui acompanhando mais essa edição de YouTube Black 2021 dessa vez. Mais incrível, ainda mais potente. Com convidados incríveis. Muita música, muita celebração. E vou pra casa, porque a gente ainda tem coisa pra resolver em roteiro. Pra deixar tudo amarradinho pro dia dessa live. Porque quem sabe faz ao vivo, não é mesmo? É isso, gente. Agora estou indo embora. Com todo mundo aqui resolvendo as loucuras. Maria, maravilhosa. Maria, como é diferente estar aqui do outro lado. Ai, tu viu a Inês Dia, como é diferente. E como a Di é perfeita. Porque enquanto a gente está fazendo piada no microfone rindo, eles estão no Switcher resolvendo o B.O. E depois trata a gente num amorzinho. Nada vaza. Parada de que está tudo matado. Essa está tudo bem. Jônia tava lá fazendo... Cara, eu cala a boca, Jônia. A gente tá aqui trabalhando, renovando o B.O. Mas a gente é essa pessoa que vai... Ela vestiu a camiseta da produção, entendeu? Acabamos o ensaio agora, aqui na Di Estúdio. De mais uma live do YouTube Black Brasil. Como eu falei pra vocês, esse evento acontece há muito tempo. Ele aconteceu em vários formatos diferentes. Ano passado ele aconteceu com uma live muito incrível. E esse ano a gente vai trazer ainda mais atrações musicais. Não só pra valorizar os nossos grandes artistas. Valorizar as nossas referências musicais. Que, enfim, embalam esse Brasil. Mas também pra mostrar novos nomes. Pessoas que têm surgido e feito um trabalho incrível na área da música Corpos Pretos. Incríveis e poderosos. E ao mesmo tempo a gente também vai valorizar os criadores que se desenvolveram ao longo desse último ano de 2020. No fundo Vozes Negras. Que foi uma iniciativa do YouTube Global. Pra incentivar a voz de criadores negros na plataforma. Então a gente recebeu mentorias. Eu faço parte dessa turma do YouTube Black. Primeira turma do YouTube Black. A gente recebeu mentorias, consultorias sobre nossos canais. A gente recebeu aulas, palestras. Pra aprender cada vez mais sobre a criação de conteúdo. A gente teve um apoio. A gente teve acesso a equipamento de qualidade. Pudemos escolher o que faltava. Algumas coisas que faltavam. Nosso setup de criadores de conteúdo. Só que uma coisa que não aconteceu. Foi a possibilidade de se encontrar pessoalmente. Por conta da pandemia. Então agora com todo mundo vacinado. Pelo menos a galera que vai estar presente. Testados. E com a pandemia já nesse momento de felizmente decaída. A gente vai conseguir se reunir nesse finalzinho do fundo Vozes Negras. Encontrar esses criadores que fizeram parte do fundo ao longo desses anos. E encontrar os criadores que fizeram parte do fundo nesse último ano. Porque o fundo Vozes Negras 2022 está aí também. E aí são outros criadores que vão receber esses mesmos incentivos. Pra que a gente continue criando conteúdo na plataforma. Então não à toa e não por coincidência. O tema do YouTube Black de 2021. Desse ano. Foi. Foi porque vocês já vão ter assistido. Mas é porque ainda não aconteceu. Referências negras. Eu acho que a gente nunca careceu tanto de referências como nesse momento. A gente vive uma era de informação. Em que a gente pode ser tudo. Pode ter tudo. E muitas vezes a gente só não sabe como chegar lá. Porque nos faltam referências. Nos faltam pessoas que já trilharam esses mesmos caminhos. Pra te chamar e dizer que é possível. E aí não só os caminhos óbvios. Mas os mais impensados possíveis. E eu acho que quando a gente está falando de referências. Faz muito sentido a gente falar sobre os criadores negros nas plataformas. E principalmente no YouTube. Que abordando temas a partir das suas perspectivas. E os seus pontos de vista em diferentes lugares desse país. A gente consegue construir referências do que é existir enquanto corpos negros diversos. E a gente trouxe né. Porque já foi. Tudo isso. Toda essa conversa no palco do YouTube Black de 2021. Que vocês já podem assistir a live. Mas que ainda não aconteceu aqui pra mim. Bem. E são muitos temas. São muitas conversas. E eu estou nesse projeto dessa vez. Pela primeira vez como diretora nos bastidores. Diretora editorial. Diretora geral. A Rafa da Dia. E a gente está construindo isso a várias mãos. Claro. E eu entro nesse projeto. Com enfim. Toda a minha experiência enquanto uma criadora negra da plataforma. Com toda a minha bagagem. Enquanto uma pessoa negra. Consciente das violências. Dos limites. Dos potenciais da negritude brasileira. E entro também como uma cientista social. Formada. Enfim. Com esse meu olhar. E aí eu junto tudo isso com mais experiência. Em todos os YouTube Blacks anteriores. E consigo ter uma visão ampla. Sobre o que a gente fez. Pra onde a gente pode ir. O que a gente pode enfatizar. Como é que a gente constrói essa conversa. E aí o meu trabalho acaba ficando super simples. Quando a gente tem apresentadores tão excepcionais. Como a Ana Paula. Como o Johnny. Como o Tassio. Como o Thelminha. Que tem bagagem. Que tem visão. Que tem jogo de cintura. Que tem carisma principalmente. Que vão fazer vocês assistirem essa live. Se sentirem abraçados. Em casa. Pertencentes. E eu acho que é exatamente isso que a gente quer. Com a produção dessa live de 2021. A gente ensaiou. Vamos ter mais um ensaio técnico em breve. Pra garantir. Que toda a parte técnica esteja perfeita. Porque botar uma live com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo no ar. É muito difícil. Como eu sempre participei. Nunca estive nos bastidores. Está sendo uma experiência muito intensa. E muito curiosa também. Mas vou pra casa. Porque preciso organizar algumas coisas. Quero rever o roteiro também. Pra ver se tem alguns insights. Que possam facilitar o processo. E ajudar a galera que está produzindo. Porque é isso né gente. Eu estou aqui com esse olhar amplo. Mas no fim a gente tem uma equipe maravilhosa. De conteúdo. De roteiro. Toda uma direção geral. Toda uma galera que está botando. Sei lá. Técnica. Qualidade. Visão. Pra que essa live aconteça de forma perfeita. Então. É isso. Vou botar minha mascarinha. Já fiz meu testinho hoje. Mas vamos manter. A saúde. Segura. E. Bora pra casa. Bom dia gente. Hoje é dia 20. De novembro. Hoje é dia da consciência negra. Hoje é o dia da live do YouTube Black. E eu acordei bem. E já. Hoje. Mas eu. Enfim. Acabei trabalhando até de madrugada ontem. Na sexta-feira. Porque algumas coisas acumularam. Então. Está justificado. Eu queria ter chegado um pouquinho mais cedo. Pra organizar. Às vezes precisando da minha ajuda nos bastidores. Mas. Eu ainda assim. Vou conseguir chegar a tempo. Se eu estou tomando um café. O certo era estar almoçando. Porque enfim. Já é tarde. Mas. Se eu almoçar. Eu vou ficar. Meio sonolenta. E eu sempre gosto de tomar café de manhã. Seja a hora. Que for. Esse de manhã. Então. Pãozinho. Com requeijo de um bagão. No dia do ensaio. Foi muito corrido. Andar com caderneta. Câmera de blog. Celular. E tudo mais. Porque eu estava fazendo o blog. Mas antes de estar fazendo o blog. Eu também estava. Com. Diretor editorial. Então. Pensando. Organizando. E não deu para carregar tudo em uma mão. Então. Hoje eu vou levar. Eu costurei. Eu tenho uma garrafinha. E. Eu costurei nela. Eu prendi. Esqueci o nome disso aqui. De uma bolsa. E costurei. Uma trança. Que é uma fita. Para poder pendurar aqui. E levar ela aqui. Então assim. Eu vou poder estar com água o tempo inteiro. Não vou ficar com sede. Eu ainda não sei se vou levar água ou chá. Eu quero alguma coisa que não me faça ficar indo no banheiro. Porque é importante que eu fique no switcher. Que é o espaço onde a gente vê toda a transmissão. Durante a live. Mas. Enfim. Eu também quero conseguir algumas pausas rápidas. Para fazer vlog. Então eu tenho que fazer. Se eu for no banheiro. Eu faço um vlog rapidinho. Mostro os bastidores. Em primeira mão para vocês. Eu acho que é isso gente. Vai ser um dia muito emocionante. Muito empolgante. Vai ser a primeira vez que a gente se reúne. Enquanto fundo vozes negras. Eu disse para vocês também. Enfim. Vai ser lindo. Terminar de tomar meu café. E minha roupa. Estou indo. Para o estúdio. Para o estúdio. Estou aqui com a minha garrafinha. Minha pochete. Para celular. Câmera. Bolsa com luz de frio. Bolsa. Estou confortável. Mas está arrumadinha. Afinal é um evento muito importante. Queria estar bonita também. E vamos para não chegar atrasada. Já está um caos. Um caos bom. De coisas acontecendo. O pessoal da dia já está lá embaixo. Esperando os músicos chegarem. Porque as atrações musicais de hoje. Estão um babado. Então vamos lá. Gente que doido. Porque eu acabei de chegar. E eu encontrei o Happywood no corredor. E eu comecei a chorar. E eu estou chorando de novo. Porque essas pessoas são muito importantes. Essas pessoas são muito relevantes. E não só no sentido de nome. De história. Mas o poder que essas pessoas tiveram. Para levantar outros nomes. Para levantar outros corações. Outras pessoas ao longo da história. Ao longo da nossa história. E ver o Happywood hoje. Com a Luciana Mello aqui. Cantando uma música tão importante. Sabe? No nosso projeto. Que sempre valorizou. Vozes negras. Corpos negros. Na criação de conteúdo. Para mim. Esse encontro é muito poderoso. Porque mostra. Quem está do nosso lado. E quem a gente quer que esteja. E o que isso significa. E eu nem sei de fato o que isso significa. Só sei que eu estou muito, muito, muito feliz. E eu tenho que chorar menos. E trabalhar mais. Estamos aqui com o Carol. Olha quem manda no TP aqui. Responsabilidade, hein? Não só no TP, né? Mil e uma utilidades. Faz de tudo. Nesse projeto. Faz de tudo. TP, ROTC, Testa Luz. Comprar roupa. Vai para lá. Vai para cá. E ainda parece belíssima no dia da live. Ainda bem bonita. 3, 2, 1. Atenção. Com vocês. 20 de novembro. Dia Nacional da Consciência Negra. É uma onda. Um abraço. A música de Geraldo Mané e Dão de Barros. Disparada. 3, 1. Minha ordem. Tico. Eu estou sem máscara. Eu vou dar assim. Um abraço. Obrigado. A gente se arrepiou. Hoje é uma onda boa. É isso aí. Obrigado, Luciano. Foi demais por esse momento. Fiquei feliz hoje. Fiquei feliz no dia de hoje. Demais. Espera que você está chegando daqui a pouco. Então está tudo no esquema. A gente acha que sim. Ai, que bom. É sempre uma foguinha para a toalha. Será que esquecemos alguma coisa? Não, está sucesso. Aquelas nem sabem. Já choramos. Já choramos. Já dançamos. Já dançamos. É dança e choro, né? Dança e choro. E o line-up está perfeito para isso. Exatamente. Nossos apresentadores ao vivo hoje, às 18h30, gente. 5kg de cabelo, Thelminha, para a live. Ai, gente, hoje eu vim com o cabelo à altura do evento. Gostei, gostei, representou. E, Dione, a beleza. Vou filmar você também. É isso. Estou filmando, é isso. Youtuber é um negócio ruim, hein? Nossa, o blog. Está belíssimo. Ali, outro blog no blog. Ó, estamos aqui com a Silmara, que faz o catering dos eventos da DIA. E ela produz um brigadeiro vegano, gente, que é um babado. Eu vou botar teu contato aqui para fomentar essa demanda de brigadeiro vegano para você fazer sempre. Tá legal, eu quero sempre. É sério, é muito, muito, muito bom. Ela faz o leite condensado do zero. É surreal, é brigadeiro de colher, de verdade. Não tem gosto de banana na terra, não tem gosto de inhame. Até a maioria tem. É feito com leite. Vegetal e aí faz leite em pó. É fácil de fazer, mas eu aposto até depois a gente fazer uma live ensinando a fazer o brigadeiro vegano. Você faria isso? Você faria isso por nós? Lógico que eu faria. Nós veganos que não comemos um brigadeiro digno há 30 anos. Vamos marcar e vamos fazer. Brigadeiro vegano. Perfeito. Perfeito, obrigada. Já estou no cafezinho aqui na senhora de estúdio, rondando pelos corredores, esperando a Mel chegar para eu dietar ela, porque eu amo a minha mulher. Esperando a Mel, psírico. Vai ser tanta gente incrível que eu preciso de foto com todo mundo, aquelas que vêm para trabalhar em site chat, né? Ai, gente, é uma mistura de euforia. Euforia, não dá para usar essa palavra sem pensar na série, né? É uma mistura de alegria, de emoção, de tudo. E choro, muito, muito, muito choro. Pegar o take dele vir, bem lindo. Câmera lenta, é vlog. É aquele vlog, amiga. Olha o look. Gosto da minha cobra. Olha o look. Olha a pele. Eu gosto dessa pele. A pele é maquiagem, você sabe, né? É, mas é uma pele bem cuidada com uma boa maquiagem. Com a rotina de skincare em dia. Exato. Olha, vira, dá um 360, Tássio. Porque esse homem é esculpido. Eu sempre fico chocada. Cara de que não é a nossa primeira live. A gente não tá ansiosa. Não. A gente faz isso todos os dias. A gente, ó, com o pé nas costas. De boa. O clima dos bastidores. Ana Paula, belíssima, sendo maquiada. Thelminha. Gente, essa cientista social maravilhosa aqui. Um café com letras aqui. Um café com letras. A gente relembrando várias coisas do passado. A gente tava falando aqui que a gente vai fazer uma outra collab, mas num outro formato. Que a Negata vai lançar um videocast no YouTube. Já tá no YouTube, na verdade, né? É, eu lancei hoje. Caraca, a psicologia. Um teaser. Sensacional. Um teaser. Eu não lancei ainda os episódios, não. Mas aí ela já tá convidada, gente. É isso. E a gente vai fazer quantos anos depois? Várias análises, né? A gente já tá formada, passou muita coisa. Cansada. Traumatizada. Eu tô aqui. Ela já salvou o compartilhador com as redes sociais. Acompanha o canal da Negata novamente com esses novos formatos, entrevistas. Porque ela serve entretenimento. Também vai falar hoje, bater um tapo na live, né? Sim, é mesmo. Tá belíssima. Deixa eu mostrar esse look com a camiseta do fundo. Muito fina, tomando seu cafezinho. Maravilhoso se encontrando. Tô fazendo vlog, amigo. Ai, é sobre isso. Raiz do YouTube aqui. Sim, aqui, ó. Só das origens, sabe? Tudo era mato. Vamos mostrar o look. Tem que mostrar o outro também. Que Negata já está... Olha! Que lindo! Que review, review. É, gente. Tá perfeito, tá perfeito. Os dois belíssimos pra esse evento, pra esse dia de alegria. É, sobre isso. Muito alegria. Fundo Vozes Negras Verdade, ó. A gente vai fazer um bonde. Negata tá querendo vir. O look de Pathy Avelino. Belíssima, como sempre. A gente tem um vídeo sobre moda, né, Pathy? Inclusive, é o momento de vocês verem o look dela. Reviverem o nosso vídeo. E, obviamente, seguir acompanharem essa beldade produtora de conteúdo de verdade nesse YouTube, né? Obrigada, Ana. Tá belíssima, belíssima. É, eu tô linda. Ó, o bastidor aqui dos ensaios, hein? Eu vou sentar, é bem ali. Obrigada. Gente, Biel, não abaixa, porque eu quero que as pessoas entendam. Não, mas vem perto. Ó, ó. É, gente. Isso aqui é ele, entendeu? É isso. É sobre isso. Quantos? Quantos de altura? 1,92. Mas toda vez que a gente se encontra, a Fê fala a mesma coisa. Ai, como você é alto, gente? Como se a gente não esquecesse aqui uns 6 anos. Gente, mas olha isso. Eu tô olhando pra cima, porque a gente esquece que o Biel é tão alto. É uma modelo. É uma modelo. É uma modelo. Marcas, por favor, podem contratar quando pronta. É uma Naomi. E estávamos aqui conversando, porque Biel vai dar o papinho dele hoje. Afinal, você está estrelando o Creators Spotlight do YouTube Arenals. Como foi essa experiência, inclusive? Foi uma coisa incrível. Uma coisa que eu sempre quis ter na minha vida era o Original. Então, quando eu realizei esse sonho, foi tudo pra mim. Eu chorei horrores. Eu acho que vocês vão se emocionar também, porque se eu chorei muito com a minha própria história, gente, não vai ser muito chique. Se você que me viu, você emocionou? Se eu que me emocionou, vocês vão se emocionar mais ainda. Foi incrível. Foi tudo. Tá muito lindo. Você tá parecendo um rei nessa filmagem. Tá muito lindo. Tá muito chique. Ai, pegou spoiler, gente. Só ela tá parecendo um rei sentado no casaco. Já vai ter lançado, eu acho. Não, já vai ter lançado. Então, vocês, por favor, assistam. Então, vai lá. A Nath vai deixar o link na descrição. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês assistirem. Estamos aqui com Maristela, Natália, Papo de Preta, que estão no YouTube Spotlight, né? Ai, gente, que emoção. Que emoção. A Nath tá, tipo, sabe, na Globo. O Bala, como é que é? O Bala, o Carlos Medela, que é esse pessoal. Como que foi pra vocês gravarem isso? Como que foi falado o trabalho de vocês, sabendo que ia aparecer num projeto tão incrível como esse? A gente demorou pra gente... A ficha é a ficha. De entender que queriam fazer um documentário sobre a nossa trajetória no YouTube. Que legal. Eu tava até contando pra Maristela hoje que foi esse ano, há uns meses, assim, eu tava assistindo, inclusive, um dos documentários. E aí eu virei e falei, caraca, seria tão legal se a gente, não sei, de repente tivesse um. E aí o universo conspirou e depois de um tempo veio esse convite, que a gente ficou assim... O universo e muitos anos de consistência, roteiro, entrega no YouTube. Seis anos, seis anos. Toda semana, vídeo no canal. Com variedade de conteúdo. Sim, duas vezes na semana. Quarta e sexta-feira à noite tem vídeo novo no Papo de Preta. E agora creators original... Não, peraí, eu tô falando, é creators, spotline no YouTube original. Com o Papo de Preta. Gente, que tá um episódio tão lindo. Ai, chegou a nossa vez. Ai, amém, amém. Obrigada. Vários criadores já estão aqui, estão colhendo entrevistas, conversas. Eu tô me sentindo aqui, né? Uma jornalista fazendo um documentário sobre tantos anos de YouTube Black e reunindo agora tantas pessoas em 2021. Agora eu vou ali pro Switcher, porque a gente vai ver um pouco do ensaio que tá acontecendo, dos apresentadores antes da live Começante Fácil. Como vocês viram, gente, já sambei com o Periclã. Eu tô aqui me divertindo, né? E trabalhando também. Preta Araújo, belíssima. Vamos ver esse look. Acredite no seu axé. Tá preparada, amiga, pra sambar muito? Eu tô... Sambar, chorar. Nossa, eu tô emocionada, velho. Pissirico. Pissirico. Nossa, Periclã. Periclão. Vai ser babado. Gente do céu, 6h20. A live começa em 10 minutos, é agora. Toda a equipe aqui, firme e forte. Ó, o Johnny tá passando, tá treinando. Casinha do Periclã já tá preparada pra receber. Estamos aqui ansiosos. E essa é a estrutura. E aí os convidados estão vindo, gente. Chongani, belíssima, sendo microfonada. Preparada pra... Vou cantar hoje. Hoje vai. O que você quer que eu cante, Nathem, Mary? Ah, eu quero que você cante. Pelo amor de Deus, fala uma coisa que eu sei. Sei lá, Lineker. Canta, Lineker. Vem, me... Mas eu senti a emoção nesse suspiro. Nesse suspiro. Vem me visitar de madrugada, colocar sua mão no acidente. Olha, veio. E agora, bora pro Switcher acompanhar essa live que vai ser babado. Porque eu vou ver tudo de lá. E o senhor Tassio, por que não tá no palco? Porque eu posso ir no meu namorado tirar uma foto. Pelo amor de Deus, tá, senhor. Você não vai tirar essa foto agora. Tem que fazer o post no feed. Vai lá. Faz o post lá, o feed lá. Pode fazer. Eu quero fazer uma foto minha rapidinho aqui, baby. O povo já tá todo lá. Você sabe que falta cinco minutos pra começar. Ó, tá mostrando os bastidores aí pra ver com o povo daqui, né? Tá, se faltar cinco minutos. Tá, se faltar cinco minutos. Não é pra tirar foto, é pra ir, gente. Agora corre. Vai, vai. Deixa eu fazer o post no feed. A galera de Libras fazendo a interpretação naquele jingado. Olha o conceito da gata. Junto com o pé. Junto com o pé. Ah, fala o sambinha. É outro meme. É ele. Olha esse equipe, gente, de Libras. Olha o sambinha. Gente, esse momento Gente, essa mulher eu amo De um jeito, tudo que faz Tudo que é Vai ser um babado nessa live Obrigada por estar aqui Obrigada a você por esse carinho todo, meu amor Nossa, isso é muito feliz Você fez muito pra mim Ela quer me emocionar agora Desculpa Não quero chorar Eu tô lá no suíte Eu vou estar assim Eu vou estar com tudo que é Eu amo Obrigada, seu carinho, meu amor De verdade, eu acho que aquece o coração De toda artista Quando tem fãs, pessoas que relembram Da trajetória, porque principalmente pra gente Que é preto A gente perde A gente se perde no meio das nossas trajetórias Esquece delas Porque parece que as pessoas atropelam a gente Botam tudo pra lá Porque a urgência das coisas acontece Tudo muda de figura E o foco passa a ser outra pessoa depois E parece que você não representa mais nada Mas obrigada por falar isso Porque pra mim Não só pra mim Pra qualquer artista preto É muito importante a gente ter lembrado Da nossa trajetória Uma lembrança Muito obrigada por isso A minha primeira referência de beleza Quando eu vi uma mulher Eu falei Eu quero essa força Essa presença Eu quero Eu quero ser dona de mim Como a Mel é dona dela Do corpo dela Da sensualidade dela Você foi a minha primeira referência De uma mulher sensual Porque eu me achava muito pata Eu era da igreja Eu também É que eu saí de lá Já tacando fogo Já saí do queimando A gente tá juntas Gente, esse momento aqui Valeu meu vlog Um beijo Não adianta tentar O amor veio pra ficar Meu café Depois de ter quase passado mal Com o fomeu Aqui, eu tô fazendo vlog falando ainda Emocionadíssima, né? Sou fã mesmo Não nego Toda a equipe ali Que vai vir Olha o Peryclone O povo da Libras Olha tudo acontecendo ali Gente Gente, que noite Que noite Maravilhosa Maravilhosa Mas é jovem Maravilha Maravilha É isso aqui Maravilha É isso aqui Meu gol Maravilha Muitas pessoas Muitas pessoas Jornal Eu já tô com a equipe Vamos pra dar uma coisa Maravilha Muitas pessoas Maravilhas Maravilhas Aaaaaaah! Como é que é pra vocês participar deste evento com todas essas emoções e um dia tão importante como dia 20, gente? Não precisa mandar textão não, é só falar tipo o que tá sentindo no coração. Ai, mano, é incrível ver essa galera toda e... Ai, não sei, é tipo uma galera que você segue, tipo, eu acho que estar aqui sabe, tipo, ao vivo e uma galera que você segue a sua vida toda e, sei lá, você tá perto, sabe? Eu tô sendo interessada por nada, né? Gente, eu participei disso com todos vocês, ah lá, chegou a bonita. Essa aqui trabalha muito e interage pouco com a minha câmera, hein, Carol? É, porque eu tô aqui, eu tô recolando, eu tô recolando no TP. Nossa, mas o TP é difícil demais? Sim. Nossa, mas... Foi lindo, foi lindo, foi lindo. E ter você perto também foi maravilhoso. Ai, gente, estarei aqui com mais informações e qualidade na próxima pra auxiliar mais. Dessa vez foi um apoio moral, né? Mas eu estava aqui de corpo presente. Estava lá no passado, mas foi... Esse ano foi... Foi muito bom, foi. Foi, foi. É o povo junto, né? É isso, maravilhoso, gente. Viva o YouTube Black Brasil! Viva essas pessoas maravilhosas que fazem parte dessa história! Gente, é aqui no Switcher, que eu nunca sei o que significa isso, eu sei que é o espaço em que as lives acontecem. É aqui depois, ó, vou aproveitar essa luz fortíssima, que é aqui depois de dançar com o piscirico até cansar de abraçar todo mundo, de matar a saudade do povo. Que eu acho que esse vlog acaba. Ai, que delícia! Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. As coisas são complexas, intensas, rápidas, ao vivo é difícil demais. Mas a gente tem esse calor e essa verdade que a gente dificilmente consegue em outros contextos, né? A gente está nesse momento de estar com saudade, tá precisando dessa energia, tá precisando desse aconchego. Tanto os artistas, quanto os criadores, quanto as conversas que a gente teve foram inspiradoras, acalentadoras e positivas acima de tudo. Então, depois dessa, a gente segue com ainda mais força pra produzir os nossos conteúdos, pra falar sobre as nossas verdades. E não tem medo de esconder quem a gente é, tendo orgulho de sermos um país majoritariamente negro, esse Brasil que é nosso. Obrigada! Obrigada!